Nós estamos pela primeira vez aqui no país, no Peru. Nós viemos com o objetivo de conhecer Machu Picchu, esse santuário inca, e gostamos muito. Estamos saindo daqui muito impressionados, com a nação peruana, com a população de Cuscos, em Cusco, nós gostamos muito da corrida, a agência Machu Picchu, recomendamos, pessoas muito atenciosas, muito agradáveis, os seus guias, o transporte muito bom também, e estamos indo contentes, voltando para o Brasil, para a Belém do Pará, muito feliz com esses quatro dias que passamos aqui no Peru, quase cinco dias aqui no Peru. Portanto, deixamos aqui o beijo brasileiro, e um grande abraço de uma nação que também é lá do Baixo Amazonas, um grande abraço da cidade de Óbidos, cidade de Pauxi, aqui para o povo inca. Ok? Aqui. Muito bem, obrigado. Obrigado.